Salve, salve rapaziada, meu nome é Mozart, eu tenho 23 anos e a firma é a vizinhança. Você tem que ter alguma dica pra dar sobre o speed flow? Eu acho que é uma parada muito natural, tá ligado? Não tem que treinar o speed flow, não sei como treinar o speed flow, sei lá. Minha dica assim, se você faz o speed flow e você não consegue fazer o speed flow, a minha dica é a seguinte, o brother não faz, tá ligado? Não faz, ninguém é obrigado a fazer o speed flow, não é caralho, o cara é o foda porque faz o speed flow. É uma variação de flow. Existem muitas variações de flow foda, existe variação de flow cantado, existe variação de flow quadrado que é foda, é ter médica, é ter lírica e é ter técnica. Não é se pegar em moda, não é se pegar em detalhe. Um faz o speed flow, o outro faz outra parada. Um joga futebol, o outro joga vôlei, é assim que funciona, tá ligado? O speed flow é uma página num livro chamado flow. Tem que explorar a porra toda. Então vou aproveitar que você deu essa brecha, vou bater um papo agora mais de adulto, mais maduro. Você falou algumas variações de flow. A galera do meu canal, muita gente confunde muito flow, não sabe diferenciar, não sabe que existem diversas técnicas. Você poderia falar um pouco das técnicas e usar alguma referência, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui pra galera, é flipada. Flipada na verdade é nada que é uma esticada de uma rima. É uma esticada, é um momento ali da esticada ali, não é? Pô, o speed flow eu acho que é quando tem aquela constância zona que você vai papapá no... Pelo amor de Deus, eu acho que eu termino com o speed flow. Mas lá no início tem uma flipada, tá ligado? Você faz um espaço mais curto, então você faz um espaço mais longo. Ou não, não sei, cada um tem um entendimento, tá ligado? Mas não tem um entendimento, lógico. A maneira que a gente entende assim é mais ou menos essa. É, não... Um flow quadrado, um flow mais do racionais também, que é irado. Tem uma galera que curte, pá, marcadão. Tem o flow cantado, que a galera se amarra no Pelé cantando, quando ele faz o flow cantado, tá ligado? Existe uma variação de flow muito grande e, porra, dependendo do beat, assim como existe uma variação de beat muito grande, a variação de flow é, porra, é ilimitada. Vai do em si. A gente tenta virar às vezes de duas em duas, de quatro em quatro, de uma em uma, o que der a gente vai fazer. E aí a gente não tá querendo dar um aí pro professor Pasquale, não, gente. Tá querendo só abrir a cabeça dele. Não, meu entendimento. Quem sou eu? Quem sou eu, velho? Como eu falei, eu sou garoto. E nesses flow que você falou, qual é que você acha que você tem mais domínio atualmente? Porra, acho que isso que eu digo flow mesmo, acho que eu falo rápido, tá ligado? E na real a parada vai saindo. Se tiver numa pegada maneira, numa vibe maneira, porra, vambora, não pega nada. E é maneiro e, na real, nem eu sei como é que faz mesmo. Por isso que eu falo, não tenho como dar dica. Eu vou fazendo e às vezes quando sai muito sinistro eu falo assim, Bralha, que isso, tá ligado? Tem sequência de a gente ficar fazendo 5, 7, 10 minutos sem parar. Porra, então... Vou explicar o que? Vou falar o que? Não tem. Maneiro. Gratidão. E vamos terminar esse papo, continuar com o Papo Maduro, mano. Hoje em dia é cena de São Gonçalo. O que você acha da cena de São Gonçalo sendo sincero mesmo, tá ligado? Porra, eu acho que quem tá na cena de São Gonçalo Tá com uma oportunidade gigantesca Tá ligado? Porque tá tendo atenção Querendo ou não Não vou rasgar a cena pra ninguém, até porque eu não preciso disso Mas o teu canal deu uma visibilidade muito grande Pra parada, tá ligado? Tem muita gente de muito lugar Vendo, e isso é importante Porque eu falo sempre com os moleques da firma A gente faz uma parada boa, a gente precisa ser visto E eu acho que a molecada daqui Tá fazendo uma parada boa e precisa ser visto E tá sendo visto, tá ligado? Esse é o importante, é isso que eu acho da cena hoje Eu acho que isso vai preparar ainda mais os MCs Assim como eles já vieram bastante preparados Vai cada vez mais a galera vir com nível superior Tô bem confiante aí pra esse ano Tá bem confiante com novos descobertos Novos MCs vindo, né? Porra, acredito que sim, volta e meia brota uma molecada, né? Porra, novinha, batalha, a gente fica de cara Fala assim, caralho, é esse mesmo, né? Então eu acredito Que essa geração vai se renovar, até porque o rap Tá na cabeça de geral, né? Muito público do meu canal é iniciante No rap e quer fazer uma carreira musical Você agora é dono de uma gravadora e de um selo Você tem alguma dica pra essas pessoas que estão começando? Porra, não é real, então A dica mais sincera que eu posso dar é a seguinte Não se entrega pra parada Se entrega assim, não tem Com todo o respeito aí com a palavra chula Mas não tem minha foda Tá ligado? Não tem Ou é, ou não é Eu trepava no Bradesco, tá ligado? Eu trepava três anos já no banco Quando eu comecei a fazer freestyle Eu não tinha, porra, metade do planejamento que eu tenho hoje Não tô falando pra ninguém, dá louco Mas se você acredita, você acredita mesmo Se existe uma parada que não deixa você fazer Porra, ainda que interiormente, psicologicamente Ou fisicamente, ou em horário É o que você acredita? Vai pra dentro Vai ter uma galera que não vai acreditar É difícil pra caralho Então seja foda Seja foda Entra sempre com a mente de ser o melhor no bagulho E acredita Pra mim é só isso, irmão Foco e trabalho O resultado tá aí